Então aqui, continuando o vídeo anterior que foi interrompido por uma falha técnica, então aqui o Ensofar representa na própria luz ilimitada da Kabbalah, o pleroma da agnose, e o próprio Keter é uma contração que ocorre no Ensofar, na luz ilimitada. Então essa tríade aqui central corresponde ao Logos Mistérico, que é o Logos Unutrino, que também está simbolizado pelo quarto verbo da Esfinge, que é Mizen, o ato de serrar os lábios ou ficar em silêncio, e o aspecto aqui, o preceito de calar é ouro. Então somando 1 mais 6 mais 12, nós temos 19 círculos da flor da vida. Somando agora com os 18 círculos que eu coloquei em cor prata aqui relacionado à lua, 19 mais 18 nós temos 37, que é o número primo, e são os 37 círculos do fruto da vida, que tem o mesmo valor gemátrico da palavra Yeridah, que significa unidade divina homonádica. Então nós temos Yod, o Heth Yod Dalet He, aqui 10 mais 8 mais 10 mais 4 mais 5 dá 37, e também representa aqui o Yeridah, essa culminação da unidade, no caso dos céus de Mercúrio, essa esfera aqui superior, aqui representando essa unidade divina, e aqui todo o processo da manifestação aqui em fases, aqui como nós vamos ver aqui na sequência. observar também que nós temos aqui com esses 37, nós temos 4 elementos, então nós passamos o primeiro ponto, o segundo, as 6 direções de espaço, as 12 faces do Dacaedro, e as 18 fases aqui lunares, que representam dentro da geometria sagrada, aqui como nós temos os vértices, arestas e as faces, o quarto elemento aqui são os eixos e planos de simetria de cada um dos sólidos platônicos. Então é essa estrutura que permite que cada um desses sólidos se relacionem com outros sólidos num hábito de manifestação. E aqui nós estamos representando pelas vásticas, que é aqui o movimento do círculo girando, rompendo aqui a membrana, e o vértice se espraiando, se relacionando em todas as direções, como o próprio movimento da galáxia. Então nós temos aqui a manifestação natural, como os Neterus, integrada em rede, ou seja, vórtices se relacionando com vórtices, aqui os eixos e planos de simetria. E somando esses 4 elementos aqui, 1 mais 2 mais 3 mais 4, nós temos o 10 da tetrátis que espitagórica, então aqui no primeiro nível nós temos o primeiro logos, aqui no segundo, o segundo logos, o terceiro logos, e aqui o vórtice vássica, os vássica também da manifestação. E observar que 3 mais 7 dá 10 também, nós temos também as 10 sefiras da cabala, Keter, Rokmai e Binah, e as 7 sefiras inferiores aqui, nessa síntese aqui dentro do triângulo que nós estamos explorando aqui nos canons de Tots. Então aqui prosseguindo aqui para baixo, então nós temos aqui o canon solar, que é o canon dourado aqui, ele é representado por uma escala vertical aqui, que representa o logos, então aqui nós temos aqui 9 círculos descendentes, um décimo central e mais 9 aqui, 9, 9, 18, mas um nono aqui central. E dentro da simbologia do yin e yang, nós temos o yang, um traço contínuo e na vertical. E aqui o 18 da lua, nós temos aqui o horizontal prata, representa o aspecto aqui o logos e aqui o eros, são dois traços horizontais e 9, 9 e 9 aqui. E com esse centro aqui, que é a câmera aqui onde nós vamos ter a joia do logos, o eridá, nós temos o encaixe do yang. Então nós temos aqui o yang penetrando o yin aqui no quadrado aqui, que representa também o plano da manifestação. E aqui nós temos também a tríade alquímica. O yang nós temos o enxofre, o rajas, é a guna rajas. Aqui o yin nós temos o sal, que é a guna tanas. E a união do yin e yang aqui em harmonia, aqui o sattva, o mercúrio aqui em equilíbrio, nesse quadrado, nessa mandala. Então aqui eu representei o teiji, então nós temos o yin e o yang, e aqui nós temos aqui com esse movimento, essa rotação, com o movimento desimpedido do tau, aqui como um ponto que é o tau, que é a unidade, um traço contínuo, o yang, e dois traços, e aqui um traço interrompido, ou dois traços, o yin aqui. Então essa figura, complementando o que eu coloquei ontem, ela está aqui nesse quadrado aqui, que nós já comentamos, eu não vou repetir, mas eu só quero mostrar aqui que nós temos aqui esse yang vertical aqui colocado, como os três héteres superiores na vertical, entrelaçado com o yin aqui, com esses dois traços aqui na horizontal, como nessa cruz. Então aqui nós temos o polo de coágula, o polo de eros, nessa parte de baixo, e na parte do yang, o aspecto de logos, o aspecto ascendente da luz, ou libertação da luz da tumba. Aqui no pentagrama, e essa expansão aqui da espiral que nós vimos ontem, que também representa a Via Láctea aqui, o retorno da luz para o pleroma, a condição incondicionada. Então aqui nós temos aqui no quadrado, o Ki-Hu aqui na gnose cristana, com o aspecto eros, com o aspecto de incluir, e aqui no aspecto yang, ou esse aspecto de expandir, com o aspecto do logos, na gnose judaica, a fórmula Yoshua, então nós temos Yoshua Cristo, que é uma síntese, como o logos, como o homem celestial, como Adam Kadmon. Então nós temos eros, inclusão, e logos, a transcendência. E aqui no quadrado, o cubo da manifestação, nós temos a verdade, ou a verdadeira manifestação do ser, como a natureza, representa também o caminho lunar, que é o caminho da evolução, no eu lunar pessoal, que é o caminho do dia a dia, que é a evolução exotérica. E nós temos aqui o caminho do pentagrama, o caminho esotérico do logos, o caminho solar, o faraônico. E do ponto de vista psicológico, esse caminho começa quando existe o começo do processo da individuação, ou seja, o despertar do Cristo interno, do self, como eu solar, na mandala de totalidade, ou se não, o convidado, testemunha nobre, que está na carruagem da personalidade, que é o quaternário inferior, que é justamente o aspecto vertical aqui, do shin, como o logos, o neutrino, no quaternário da personalidade, porque a personalidade, nós temos aqueles quatro aspectos, corpo físico, etérico, astral e o mental concreto, como nós vimos aqui, nesses quatro aspectos aqui, da lua, como o ajuna. Observar também aqui, esse setenário, então nós temos aqui, no aspecto vermelho, o aspecto terra, o sétimo aspecto, o estado denso, que é o líquido, a figura do cubo, o azul aqui, nós temos a esfera líquida, aqui é o astral e o cosaedro, os quatro esquadros aqui, formando a esfera do gasoso, o plano mental, aqui o amarelo, que é o quarto éter, aqui o igno já, o quarto éter, que é o búdico, e os três do shin aqui, superiores, o primeiro, o segundo, o terceiro etérico, que é o logóico, o monádico, o átmico, então nós temos o ponto, a esfera e o do decaedro. Observar aqui do lado esquerdo, então nós temos aqui a estrela de cinco pontas, nós temos yot revav re, e um aspecto aqui do shin como a quinta essência fazendo o pentagrama, e nós temos aqui aquela frase do livro, irmão do terceiro grau do Will Garver, na página 72, curioso, porque 72 graus é justamente o grau aqui da base desse triângulo que tem o alfa, o alef, o homem é sete menos dois, então nós temos o setenário, tira dois, nós temos o pentalfa aqui do homem nos sete planos, do plano físico cósmico, e os três superiores aqui, que são os violetas, são os três yotas de shin, então nós temos aqui o logóico, o monádico, o átmico, representando o primeiro logos, o Shiva, o monádico, o Vishnu, o segundo logos, e o átmico, o terceiro logos, o Brahma, no aspecto criador feminino, e por isso também nós temos aspecto relacionado à encarnação do verbo, ou Divina Mãe aqui, como a humanidade, o terceiro centro, o aspecto Vishnu, o crítico aqui, representando a hierarquia, o segundo aspecto, e o aspecto Shiva, o libertador, Shambhala, o primeiro aspecto, o governo, o poder. Então nós temos a manifestação da verdade, e aqui é da liberdade do poder, aqui com o caminho solar faraônico, ou sotiano. Aqui também do lado eu estou colocando aqui uma analogia com a fórmula Birishit B, para mostrar que aqui nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro logos, o novimo, o vertiaresta, a membrana, e o aspecto da rotação da manifestação natural relacionada ao búdico, que é o búdico, que é o quarto raio da harmonia a partir do conflito, nós temos uma tria de superior e uma tria de inferior. A tria de inferior aqui é a tria de lunar, e a tria de superior aqui, são os três planos, o logóquio, o monádico, o átmico. Então nós temos o Birishit B, o Birishit, que é na cabeça B, que no princípio criou. Então o Bet, o Hesh, o Aleph aqui no terceiro aspecto, que é o aspecto do mago, o Shin aqui relacionado ao búdico, o Yoda mental, o Tavo astral, que é a crucificação do Kuru Shetra, e o segundo Bet aqui, que é a casa do Denso, espelhando o primeiro como logóico. E aqui o Aleph, o mago, fazendo a união entre o aspecto de logos e eros. E o Aleph é justamente o homem, o verbo vivo, o microcosmos, o pentagrama, que é o próprio Adam caído na carne, e depois se liberando como Adam Kadmon, o homem celestial, nas iniciações superiores. E aqui, entre os dois pilares aqui, do Sol e da Lua, nós temos aqui, em três dimensões, o tetraedro Sol, e o tetraedro Terra, que representando a Lua. Unindo os dois, nós temos a Mercabá, a Mercabá mercuriana, ou do cubo de Metatron. E aqui, eu estou representando o centro verdadeiro, a joia no lótus, que é o princípio monádico, os vabhavata, na oitava dimensão. E aqui, nesse centro dourado aqui, que é o centro do Yang, nós temos essa frase aqui, só se expande a partir de um centro verdadeiro. É esse centro aqui, que se expande no centro do cubo, que é o aspecto do centro do relógio, que é o centro da mandala, que é o próprio self, em termos yunguianos. Esses daqui são os aspectos... Ah, aqui, acho que eu acabei não falando. Então, nós temos aqui o aspecto, o caminho lunar, o exotérico da verdade, aqui o caminho solar, das iniciações solares, está relacionado ao aspecto da liberdade, e o caminho da incomensurabilidade, aqui que o sotiano, o exotérico, nas iniciações, além da iniciação do mestre, nós temos aqui a própria Via Láctea Galáxia, aqui em direção ao centro da Via Láctea, ou a mente, que também tem um arquétipo de 10 aspectos, com módulo de 36. E aqui, fechando, nós temos o Solv e o Polo do Logos, e Coágulo ou Eros. Então, nós temos aqui o Logos, como o fogo elétrico de Forrat, Coágulo, Eros, como Kundalini, e a conexão, fazendo a conexão de Olos, Logos e Eros, a própria vida solar, como o Prana Solar, que o aspecto central aqui é a consciência. Então, nós temos Calar e Ouro do Sol, e Falar, a prata, que é a criação da manifestação. É isso aí.